Atenção que agora você vai se vestir com economia. Modas Princesa! Então você vai ter que comprar na Modas Princesa. Tudo bem, Dona Tereza? Tudo bem. Que você se veste sempre com muita economia. Essas camisetas em malha vão custar quanto? Camisetas de verão. É 15 cruzados. 15 cruzadinhos, olha só. 15 camisetas em malha, boa pro verão. 15 cruzados. 15 cruzados, camiseta também com detalhe aqui na gola, uma bijuteriazinha. 15 cruzadinhos. Esses conjuntos aqui vão por quanto em malha? Esses conjuntos da coleção de verão. É coleção de verão. É 29. O que é o conjunto? É blusa e uma bermudinha, é isso, 29, pode tirar, Dona Tereza, 29, 29 cruzados. O conjunto, atenção, olha o preço, e você está levando um conjuntinho legal em malha pro verão. Esses conjuntos também por quanto, Dona Tereza? É 29 também. 29 também? Também 29? 29. Com brusas. O conjunto, olha só, com a blusa. Isso, agora bermudas em ságio. Bermuda de verão, 29 cruzados. 29 cruzados, 29, 29, tem mais opção de cor, calça pantalona. Quanto? 29 também. Também 29, Dona Tereza? Nossa, que preço bom pra uma calça pantalona. Pra acabar. 29 pra acabar, detonar aqui na Modas Princesa. Essas blusas, quanto, Dona Tereza? Blusa, manga comprido, manga curto, popeline, tudo 29. 29 também? Tudo 29? 29. Nossa, quanto preço bom aqui na Modas Princesa? 29 cruzados, também as camisas, tem umas combreiras. Popeline, viscose, popeline, javanesa, tem muito. Agora, esses conjuntinhos, Dona Tereza, também são em maio, é isso? É coleção de verão, é. É coleção de verão nova. 49. 49, é a calça e a blusa também pantalona. Quanto? Repete, 40? 49. 49 cruzados, 49, o conjunto com uma calça pantalona e uma blusa, ou os pencerzinhos, sainha, é isso? 49, 49, 49 cruzados, 49, 49 cruzados, modas princesa, que fica na rua Teodoro Sampaio, 21, 24, 2, 1, 2, 0, 1, 5, sai do telefone, mas só vai abrir domingo com esse preço, quer dizer, não adianta vir segunda que não tem choro. Esse preço bom, só domingo. Aproveita. Bom, vamos para cá. Vale. Vamos. Vamos.